O sangue do mar nasceu, o sangue da montanha, menino Eita, a pressão chegou o bebê E agora porque o bebê passou de maravá A carinha do velho é o meu que for Abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra a mão Eu nem gostei, não me chamou, eu nunca ergo A carinha do velho é o meu que for A carinha do velho é o meu que for A carinha do velho é o meu que for Só lá, só lá Só lá O que ele diz? A carinha do velho é o meu que for A carinha do velho é o meu que for O que ele diz? A carinha do velho é o meu que for A carinha do velho é o meu que for